Vigir e prega, vigir e prega, vigir e prega Eu tenho que vencer Esse momento vai somente E o meu nome é o Arenda Obrigada a vocês Aniversário vai tão bom Mais um ano outra vez Vamos tentar esse som Alegria, não é melhor não Para sua noite E aí, meus filhos estão se divertindo E a minha luta A Maitê tá aqui, a Maitê, a Maitê, a Maitê Tá aqui dentro A Maitê, a Maitê A Maitê O porcinho tá no rio da porcinha A Maitê A Maitê Jota P, brega, pg Meu coração tá feliz E ser criança é meu lema Hoje é meu aniversário E o meu nome é o Arenda Na escola eu sou eu Na TV eu vivo em cena Esse momento vai somente E o meu nome é o Arenda Obrigada a vocês Meu aniversário é tão bom Mais um ano outra vez Vamos tentar esse som Tá tudo lindo Mais um ano bom e bem-vindo Quero todo mundo sorrindo Vem cantar comigo pra ver Tá tudo lindo Mais um ano bom e bem-vindo Quero todo mundo sorrindo Essa festa é só pra vocês Tá tudo lindo Mais um ano bom e bem-vindo Quero todo mundo sorrindo Vem cantar comigo pra ver Tá tudo lindo Mais um ano bom e bem-vindo Quero todo mundo sorrindo Quero todo mundo sorrindo Essa festa é só pra vocês Vem cantar comigo